Estamos de volta e desde meados de maio você vem acompanhando a nossa cobertura exclusiva da Casa Cor Santa Catarina. Muito nos orgulha ver parceiros, amigos e profissionais que reverenciamos e adoramos ganhar destaque nessa mostra. E um desses destaques vai para uma professora da Univali. Um júri de 22 profissionais de imprensa e de arquitetura e design escolheu os melhores ambientes. O bem viver estava entre os jurados. A sala de imprensa das profissionais Helena Cristina Vieira e Marina Abate Rizzati foi o ambiente eleito como o melhor projeto de uso público. A Galeria Deca e Estar Urbano de Moacir Schmidt Júnior e Sálvio Moraes Júnior, com lindas peças da UNA, venceu na categoria de melhor projeto comercial. Kátia Maria Veras, professora da Univali, recebeu o troféu pela melhor utilização do artesanato com o belíssimo projeto Café na Praça. O ambiente Lifestyle Catarina, assinado por Vanessa Larré, foi a escolha dos jurados para receber o prêmio de melhor adequação ao tema, design, arte e artesanato, personalizando a sua casa. O estúdio Dezeu e seus tons de vermelho renderam aos profissionais Aristide Pinheiro, Flávia de Carvalho, Talata Kessler e Vanessa Schimitti, da Blank Concept, o prêmio como o projeto mais ousado. O vencedor da categoria de melhor projeto de banheiro foi o ambiente design hotel de Fernanda Consone e Priscila Borges. A categoria esteante de 2013, a de melhor humanização de dormitórios, premiou o Loft 59 de Sibeli Spout. O melhor projeto, que ganhou o selo Top Decor, foi entregue para Juliana Pipe pelo projeto da Sala do Marido Gourmet.